Quer fazer uma piscina e ainda não escolheu qual modelo? Então você está no lugar certo. Eu sou o Clodomito Madeira e quero dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal. Olha só, nesse vídeo eu trago para vocês 200 ideias de piscina de alvenaria para você escolher uma para fazer aí na sua casa, tá? São piscinas de todos os formatos. Piscina com borda infinita, piscina com parede de vidro, piscina redonda, piscina elevada. São vários tipos. Piscina grande, piscina pequena. Então, se você quer fazer uma piscina em sua casa e ainda não escolheu o modelo, aqui está o vídeo que você precisa assistir, tá? Olha, eu quero pedir para você também já deixar o like aí para a gente nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber os vídeos que a gente coloca sempre aí no canal, né? E se possível, seja membro aí também, tá? Olha, você sendo membro do canal Clodomito Valeu, você vai ter todos os benefícios de quem é membro, vai receber os vídeos em primeira mão, vai ter uma assessoria aí para construir a sua piscina, tá? Você sendo membro. Eu faço o orçamento para você e acompanho todo o processo de construção da sua piscina, tá? Do começo até o final, você sendo membro. Então, é muito fácil, é muito simples. É só olhar no Seja Membro e se associar aí ao nosso canal, tá? É uma quantia, assim, muito baixa. Você nem vai sentir pagando isso aí, tá bom? E mesmo que você não queira construir uma piscina e quiser ajudar a gente, quiser dar essa força, seja membro aí também, que a gente fica muito agradecido. Mas vamos lá para o vídeo, 200 ideias de piscina, para você escolher uma para fazer aí na sua casa, certo? Vamos começar pelas piscinas de borda infinita. As piscinas de borda infinita já foi sinônimo de luxo em hotéis à beira-mar, cabanas no campo, pousadas. Mas hoje, no entanto, esse sonho é possível na casa de muitos brasileiros. Tá aqui para vocês algumas inspirações de piscinas de borda infinita. Tchau. 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 E olha só, aqui vai algumas ideias de piscinas elevadas, tá? A piscina elevada é uma ótima opção, né? Para quem quer fazer uma piscina de baixo custo, mas também tem piscinas, olha, espetaculares, piscinas de alto padrão, feita e elevada também, acima do solo. Ou porque a pessoa prefere desse jeito, ou por algum motivo, às vezes passa encanação, passa alguma tubulação de água, de esgoto, né? No terreno que não pode ser removida, não pode ser desviada, a pessoa prefere fazer ela elevada. Ou por vários outros motivos também. Mas as piscinas elevadas são muito boas mesmo, tá? É uma ótima opção para quem quer fazer uma piscina. Tchau. 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 E olha só, aqui vai algumas piscinas redondas, tá? As piscinas no formato arredondado também é uma ótima opção para quem quer fazer uma piscina indiferenciada, tá? Ela se encaixa em qualquer tipo de construção. Tchau. 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 E aqui está alguns modelos de piscina com parede de vidro. Música E para você que ficou até o final do vídeo com a gente, olha meu, muito obrigado. Deixa seu like aí, tá? Se ainda não deixou, que ainda dá tempo. E se possível, se inscreva aí no canal também, que dá aquela força especial para a gente. E se puder também, seja membro do canal Clodomir Valeu. Você vai ter todos os benefícios de quem é membro. Você vai receber os vídeos em primeira mão, vai ter assessoria aí do começo até o final para construir a sua piscina. E o seu nome vai estar passando aqui, olha, no final de cada vídeo, tá? E essa lista que vai passar hoje aqui é atualizada, tá? De todos os membros atuais aí do canal Clodomir Valeu. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Clodomir Valeu. 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 Clodomir Valeu.